Vira parecida, quem sabe cantar comigo tá ligado? O crime é ilusão, Levinho, e a gente ganhado, tamo junto, né? Queijo de fé, parceiro de mil graus Sai nessa vida louca, o crime é por ilusão Guerreiro de fé, parceiro de mil graus Sai nessa vida louca, e eles se querem ilusão A vida é louca, o crime é preço humano, fica ligado Essa vida não tenta, o crime é mó embaçador Você não vê a luz, só enxerga escritão É um labirinto sem saídas, tem amor e cofechão Final da chance do erro que você cometeu Pensou em falso, já era fim de jogo pra você Vai cair lá onde já não cabe mais ninguém Um tempo nunca conhecido, chamado de além Aí já era, é tarde pra tu se arrepender Veja com dor a ter ter, o nem que vai sofrer Por isso, na pele Aí se liga o ladrão, que a cena é como um fomento Por isso, para em vizinho, se não dá pelo dinheiro Isso é uma troca que o diabo vive com atentos A elite da refeito, o técnico da fã Vai puxar o seu tapete, quando o topo não alcança Meu limite é na paz, não fique, foi porque tô O que morreu em vão, tentando a vida desse jeito Agora para e reflita com o meu parceiro Pura ilusão, que só te traz o cimento Liberdade, fomei! Pura ilusão, que só te traz o cimento Saia dessa vida louca O crime é pura ilusão De pé Parceiro de mil graus Saia dessa vida louca O crime é pura ilusão O crime é ser humano, fica ligado Nessa vida não presta o crime, é bom e passa a dor Você não vê a luz, só enxerga a escuridão É um labirinto, sem saída, sem amor ou paixão Que não dá chance do erro que você cometei Se for em pó, já era fim de jogo pra você Vai sair lá onde já não sabe mais quem O crime é conhecido, chamado de além Aí já é Na vida concluiu Seja qual for a pretenda O moleque vai proteger O que eu sei sentir Mas quero o seu silêncio Aí se liga ladrão A cena é pura ilusão Vai puxar o seu tapete Quando o povo do alcança Aí vai ser a pena O que eu sei sentir 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 Agora para e refuta A pobre do parceiro Essa vida é ilusão E só te traz sofrimento Quem eu de pé Aquele milhão Vai abaixar a vida louca O crime é pura ilusão Pra quem eu de pé A vida no meio da vida Aquele milhão Aquele milhão Vai abaixar a vida louca O crime é pura ilusão O crime é por ilusão, tá ligado? O crime é por ilusão